Fala galerinha, o cenário competitivo mobile está de férias ainda, mas no emulador a principal competição do cenário está pegando fogo. Se completaram 9 das 10 rodadas finais da liga NFA, que na sua sexta season tem pelo menos 3 equipes brigando pelo título. Nesse final de semana tivemos uma noise que deu uma acordada, amém. Tivemos também uma queda de desempenho ali da dólares, será que vai custar bastante para ele? Será que isso vai sair caro no final para a equipe? Tivemos também uma melhora ali, uma melhora não, uma continuação do desempenho de deuses e também crias. Mas pera, pera aí que eu já estou contando tudo de como foi o resumo. Bora ver agora como foi o resumo desse final de semana. Bom pessoal, a equipe que menos pontuou esse final de semana, vou começar ali da equipe que menos para que mais pontuou e falar um pouquinho da atual situação, tá? Foi a Elite, a Elite fez 143 pontos. Hoje eles estão na décima posição geral, estão ali a quase 100 da Singulete, que é a décima primeira. Precisa ter ali um último dia muito mal para ficar de fora dos play-in da Liga das Américas. Não acho que consiga a vaga direta, principalmente por tudo que demonstrou, teria que fazer ali 300 pontos no dia. Então é muito difícil, mas o play-in já está quase garantido. Para a Singulete entrar no play-in da Liga das Américas, precisa ter um dia ali de 100, 150 pontos. E torcer para que a Elite pontue ali 30, o que é bem difícil, né? A Singulete teve um final de semana um pouco melhor do que o passado, fez 237 pontos. Mas mesmo assim, 237 pontos foram em 3 dias. Semana que vem, apenas 1 dia com 6 queijinhas, tá? Quem pontuou acima da Elite apenas foi a SS. A SS hoje é a décima segunda, tá com 484 pontos. E nesse final de semana fez apenas 176. A equipe que foi ali teve uma fase classificatória muito bem, teve momentos ali que jogou muito bem. Não tem repetido o mesmo resultado nessas fases finais. E isso preocupa um pouquinho, principalmente porque em 2022 vão ter que vir de uma maneira diferente, se quiserem título. Na décima posição, lembrando que essa colocação é a da semana, tá? Na décima posição ficou a Live com 186 pontos. Eles tiveram dias ali de 40, 50 pontos, que é bem abaixo da Live que a gente está acostumado. Eles não estão conseguindo fazer uma boa final, estão ali na nona, na colocação oitava, estão brigando ali entre essas posições. Então não tem muito que a Live possa ter nessa NFA. O ano da Live foi muito bom, foram campeões de alguns campeonatos por aí. Porém na NFA não estão conseguindo repetir a mesma coisa, tá? Acima da Live temos a Faz o P, que é realmente a grande equipe que todo mundo esperava, que ia brigar por título, que ia brigar sempre ali. Mas nessa NFA eles não estão conseguindo isso, tá? Ganharam vários títulos esse ano, na minha opinião ali um top 3 de times muito fácil. Principalmente por conta que acabaram sempre ficando ali nas primeiras posições. Mas na NFA não estão tão bem, fizeram apenas 228 pontos essa semana. Não é uma pontuação muito boa. Quem pontuou mais que a Faz o P foi a equipe da Singularity. A Singularity fez 237 pontos, pontuou a mais ali do que as equipes que estão nas últimas colocações. Porém, esse a mais não foi tão assim discrepante, né? Fez ali 30, 40 pontinhos a mais, então isso não tem sido tão suficiente assim. Eles estão hoje na 11ª posição com 499. Então deixaram a lanterna pra SS. Vamos ver como que isso vai ficar no último dia de competição. Na 7ª posição da pontuação geral dessa semana ficou a B4. A B4 que estava ali, está ali na primeira parte da tabela. Era uma das equipes que eu esperava um pouquinho mais, principalmente nesse final de semana. Que era muito decisivo pra B4. Eles estavam ali 80, 90 pontos da liderança. Acabaram tendo o final de semana meio regular. E isso acabou complicando bastante a situação deles. Então eles estão ali na primeira parte, tudo bem na tabela. Estão jogando muito bem. Porém, já deixam um pouquinho de lado as chances de título. Então vão brigar pelas 4 vagas na Liga das Américas. Então ali os 4 primeiros vão pra Liga das Américas sem precisar da questão dos play-ins. O que pode ser bastante legal pra equipe. Na 6ª colocação em relação a pontuação ficou a Netshoes. A Netshoes também estava brigando por título. Eles estavam ali na 4ª colocação. Começaram a semana na 4ª colocação. Continuando a 4ª colocação ainda. Porém, agora com uma distância maior dos líderes. Não teve um bom final de semana. Fez apenas 246 pontos. O que pode parecer ser muito ponto. Porém, os líderes pontuaram bem mais. E acabaram complicando a situação da Netshoes. E falando de líderes. A Dólares fez 268 pontos no final de semana. Uma pontuação muito boa. Porém, como está muito disputado. Acabou perdendo a liderança. Acabou caindo pela 3ª colocação. E hoje já vamos falar dessas posições de achado. Na 4ª posição da semana ficou a equipe da Dragões. Dragões jogando muito bem. Fez 284 pontos. Teve final de semana ali. De uma sexta com 100 pontos. Finalizou com 85. Então, manteve a média. A equipe da Dragões que tem feito um bom trabalho. Mesmo depois de todos os jogadores terem saído para a Laude. Para a Noize e também para a equipe dos crias. A Dragões aí tem tido uma boa final de NFA. Abrindo o top 3 das equipes que mais pontuaram. Então, vamos falar ali da Noize. A Noize realmente acordou nesse final de semana. Teve o primeiro dia de 30 pontos. Fez depois 100. E nesse domingo fez 168 pontos. 168 pontos que garantem a equipe agora ali. A subir algumas posições. E de certa forma, seguir de fato. Pelo menos a entrada nos play-ins da Liga das Américas. A Noize que estava sofrendo bastante com a inconstância. Agora deu uma respirada nesse final de semana. E veio para o último dia para defender. Pelo menos a entrada nos play-ins. Na segunda colocação de equipe que mais pontuou. Ficou uma das equipes mais fortes dessa Season. A equipe dos Deuses. Que é a equipe emuladora da Gordes Unidas. Fez 298 pontos. Mesmo a pontuação da Noize. A diferença é que nos 3 dias eles pontuaram quase ali na casa dos 100 pontos. Ou seja, uma equipe extremamente irregular. E a equipe que mais pontuou? A equipe dos Crias. Conseguiu tirar ali uma diferença que estava da liderança. E ó, por falar em liderança. Bora ver a tabela. Bom pessoal, estou aqui com a tabelinha para vocês. Vamos dar uma olhada como ficou a tabelinha dessa semana. Na primeira colocação vem Deuses com 934. Seguido por Crias com 933. E na terceira colocação, Dólares com 921. Bom pessoal, para mim está bem encaminhado. O título fica entre uma das 3. A Netshoes corre por fora ali. Principalmente porque está com 854. Está a 80 pontos do líder. Precisa de um dia excepcional. Precisa contar muito com Deus, Crias e Dólares. Também caindo cedo. Então por isso que acho que fica entre um dos 3 primeiros. Se fosse para apostar em um dos 3, não sei quem apostaria não. Está muito acirrado. Na quinta colocação vem a Dragões com 753. E na sexta, Bastardos com 730. Na sétima colocação ali, vem a Noise com 724. Que acabou saindo a décima colocação. Subiu bastante posição. E bem, acredito que a Netshoes feche esses 4 primeiros. Principalmente porque está 100 pontos da Dragões já. Então já está em uma vantagem muito boa em relação à quinta colocação. Então acho que esse top 4 não muda também. Na oitava colocação, vem a Faz o P com 667. Nono, Alive com 650. Décimo, Elite com 590. Fechando a lista dos play-ins. Não acho que vai mudar, tá pessoal? Principalmente porque a Singularity é muito estável. Não tem tido um dia que tenha um bom desempenho. Se quiser entrar na fase de play-ins, vai ter que jogar sempre para cima da Elite. Não sei se eles fariam isso nessa última semana, tá? E na décima segunda colocação, temos a Suicide Squad. Que é um dos times, uma das equipes aí. Que eu acreditei que ia ser um pouquinho melhor nessa fase final, tá? Foi uma equipe que foi muito bem nas fases classificatórias. Foi uma equipe que teve momentos muito bons nas fases classificatórias. E deixa a desejar, pelo menos nessa fase final. E vai precisar pensar aí em uma nova estratégia para 2022. E pessoal, é isso. O resumo dessa semana do final aí da NFA fica por aqui. E tudo será decidido na semana que vem. Deixa aí nos comentários a sua opinião de quem será a grande equipe. equipe campeã dessa Season 6. Nos vemos logo logo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí